Música 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 Aí super choque aí meu filho, dia 21 cuida Danilo, olha o super choque aí ó, dia 21 do mês 5 aí vai para todos aí, toda a galera aí cuida César Hinaldo cuida Leandro cuida Luciano meu filho cuida Luciano, cuida Edson Geraldo Guilherme, a galera aí ó olha o super choque aí ó, orra danado segura o homem super choque bora dar uma voltinha super choque, bora vamos dar o balão super choque aí Danilo, olha a sua peça aí ó aí é super choque viu meu filho, super choque será que pegou com raiva hein cuida meu filho, cuida 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 Andrezinho toda a galera aí ó super choque uma pegada viu